Eu trouxe um amigo muito legal, ele veio lá de longe, lá de longe. Alguém sabe o nome dele? Começa com o quê? Como é que é o André? Não escutei nada, André? Já sei! Paquito! Dá um sonho demais, né, André? É, pois é. Vamos lá! Paquito, é a música do Paquito. Ele louva o Senhor igual a gente. Então vamos adorar a Deus junto com ele? Vamos! Vamos lá! 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 Obrigado.